Não percam, nós faremos aí um bate-papo com essas meninas aqui a respeito do aleitamento materno, a gosto dourado. Não percam! Olá, pessoal, como havia dito, então, nós estamos hoje com a doutora Rose, que é médica pediatra, nós estamos com a Renata, que é enfermeira consultora em amamentação, e a Talita, que é aluna do curso de Direito da Eduvale, está no décimo período, mas aprovada na UAB desde o nono período, como ela bem salientou, e nós vamos bater um papo aqui a respeito do agosto dourado. Gente, primeiramente, muito obrigado por ter vindo aqui para a gente bater esse papo, para passar as informações, porque o que ocorre muito é desinformação, então, muito obrigado. Doutora Rose, o que trata aí o agosto dourado? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, para a gente divulgar esse mês, que é reconhecido no Brasil, já acho que é a sexta edição do agosto dourado, e esse mês a gente tem ações no Brasil todo voltadas para informar, apoiar, orientar o aleitamento materno, que é o leite materno, todos sabem, mas nunca é demais reforçar, é o alimento mais completo que a gente tem, é o alimento funcional mais completo, em toda a nossa vida a gente não tem um alimento tão completo, e é rodeado de mitos, de medos, de confusão, de falta de informação, então, assim, o aleitamento materno ele precisa ser, todos os dias a gente precisa reforçar a importância do aleitamento materno e vamos usar agora o agosto dourado para fazer um movimento aqui na cidade de Avaré, para ver se a gente consegue mobilizar a população, a instituição, a Avaré mesmo, como sociedade, para realmente fazer com que o aleitamento materno aconteça de uma forma prolongada, de uma forma mais tranquila, de uma forma com mais informação, informação segura, então esse é o objetivo do agosto dourado. Renata, você é enfermeira consultora em amamentação materna, o que é isso? Bom, é um prazer estar aqui, muito obrigada pela oportunidade, e ser enfermeira é poder estar atuando no cuidado de um cliente, de um paciente, e trazendo aí vários benefícios como a consultoria de aleitamento materno. Ser consultora é poder trazer para as mães esse auxílio naquele momento que esse nenê chega, que essa mãe ela vive aí todo um processo de transformação a partir da chegada desse bebê. Então a consultora ela dá todas as informações em relação ao posicionamento, de como vai ser essa mamada, como que esse bebê vai mamar, como que tem que segurar esse bebê, como que vem essa descida de leite. E você exerce esse trabalho onde? Aqui na cidade de Avaré e região. Então, mas como que funciona? Você é uma profissional liberal? Sou uma profissional liberal. Ah, entendi. E aí eu faço os meus atendimentos a domicílio, né? Ah, legal. E aí o que é onde os médicos também têm colaborado e me indicado muito também. E aí é um tempo precioso onde eu tenho que estar com essas famílias, com esses casais. É uma curiosidade. O que que, principalmente em mãe de primeira viagem, né? Isso, sim. Qual a maior dificuldade que você vê nas mães? A insegurança. A falta de informação. Ela não vem para aquela consulta no pré-natal. Então eu tenho, por exemplo, da consulta no pré-natal em amamentação até o desmame. Hoje a amamentação ela vai no mínimo até seis meses. Na consulta no pré-natal tem essas orientações? Já entra essas orientações. Perfeito. Entendeu? Mas aí ela está falando da consulta no pré-natal com ela. Ah, não. Com ela. No pré-natal não tem. Então, deveria ter. Deveria ter. Tanto com o obstetra. Os médicos que deveriam fazer isso? Isso. Ah, entendi, doutora. Tanto o obstetra deveria informar, quanto o pediatra. Existe a consulta do pré-natal com o pediatra. Certo. É muito pouco divulgada que existe isso. Existe a consulta do pré-natal com a consultora de amamentação. Que faz o processo da parte do peito. Do aleitamento. O meu processo é relacionado às mamas. Como a minha ignorância é 100%, nunca amamentei. A pergunta é a seguinte, porque normalmente o pré-natal ali é feito obstétrico, ginecologista, não vai para o pediatra. Deveria. A regra é não ir. Existe essa consulta. Tanto para o SUS, existe isso. Os convênios também repassam também. Mas as mães não procuram? As mães não procuram, as mães não sabem que existe. E eu acho que falta divulgação também, informação, do pediatra também. Sim. De falar que tem. Não, eu acho que do próprio ginecologista. Porque a primeira vez que você vai... Com certeza. Então, a equipe multidisciplinar é nós juntos fazendo essa engrenagem andar para que essa mãe tenha uma amamentação de sucesso. Então, esse apoio da população, da família, dessa equipe, faz toda a diferença na alimentação desse prematuro. Porque a gente tem que lembrar que nós temos os nenês também que são prematuros. Nós temos os nenês que nascem, temos. Temos essa mãe que muitas vezes ela não tem uma rede de apoio. E isso faz muita diferença nesse eleitamento materno. Entendi. Então, é muito importante a gente ressaltar que o aleitamento materno, desse apoio que essa mãe precisa, dessa equipe, não é para que ela possa estar ali para cuidar do bebê. Que ela possa estar ali para cuidar dessa mãe. Porque quem vai cuidar desse bebê é a mãe. Nesse processo. Então, quando eu entro com esse atendimento na consultoria, eu entro exatamente trazendo isso. Essa transformação que essa mulher está vivendo. Ela nunca teve ninguém amamentando 24 horas. Ela nunca olhou para ela e é só naquela... Hoje eu estou o dia inteiro de pijama com um coque. Nasce uma mãe, nasce um coque. Por quê? Porque ela não consegue interagir com aquele tempo. Então, ela precisa muito desse... Às vezes eu falo assim, gente, deixa as amigas verem trazer um bolinho. Não é um momento de visita. É um momento de que ela possa se sentir acolhida. Apoiada. Apoiada. É a rede de apoio que a gente fala tanto todos os dias também. Doutora Thalita, e o que a legislação trata desse assunto? Bom, é um prazer enorme estar aqui participando desse bate-papo com pessoas especiais. Então, eu vim trazer para vocês um pouco sobre a legislação referente à amamentação com as trabalhadoras, as lactantes, que é extremamente importante as mulheres saberem dos seus direitos. A mulher tem um período de 120 dias de auxílio maternidade, porém, ela tem o direito à amamentação no período de seis meses. Muitas mulheres ficam ali nesse período de 120 dias na casa e depois elas retornam ao trabalho. E no retorno, ela tem esse direito de amamentar. O empregador, ele tem que dar esse direito para ela. É um período de dois períodos, de 30 minutos durante o dia, todos os dias durante o trabalho, que ela tem para poder amamentar. 30 minutos durante o trabalho? Dois períodos. A dois de 30. Se ela trabalhar um período só, ela tem 30 minutos por dia. Se ela trabalha nos dois... Ela tem 30 e 30. Isso. Esse período, ela pode fazer um acordo com o empregador. Ao invés de ser dois períodos, ela pode entrar 30 minutos mais tarde ou então sair 30 minutos mais cedo. É um acordo. Ou então sair mais cedo, uma hora mais cedo, ou entrar uma hora mais tarde. Por quê? Mas temos que avisar que esse acordo tem que ser por escrito, senão não dá problema, né? Exatamente, exatamente. E às vezes o que acontece é difícil dar esses 30 minutos durante o período ali do trabalho, entre o horário de entrada e o horário de almoço, porque é difícil da mulher se locomover até a residência. Então, por isso que a legislação, ela deu essa liberdade de ter um acordo da empregadora, do funcionário, da funcionária, né? Da empregada com o empregador. É importante ressaltar que as empresas podem participar de programa de empresa cidadã. O que que seria? Ao invés da mulher ter auxílio de maternidade por 120 dias, ela vai ter durante seis meses, e o pai vai ter 20 dias de licença paternidade, porque a lei, ela dá apenas cinco dias para o pai. Porque é importante, né? O acompanhamento do pai durante esse período aí da amamentação. Então, é extremamente relevante as mulheres saberem dos seus direitos, porque se o empregador chegar a negar esse direito dela de amamentar, que é um período ali que ela está se adaptando com o bebê, que é importante para a criança, para a saúde da criança, né? Do bebê. Ela pode estar procurando um advogado de sua confiança, ou até a defensoria pública, né? Para rever esses direitos dela. Se ela não conseguir ali no momento, futuramente ela também pode ingressar uma ação, porque ela tem direito a essas horas. É direito dela. Ela pode estar pedindo horas extras aí durante esse período. Então, além do período dela de refeição, ela tem esse direito aí de amamentação até os seis meses de idade do bebê. Dalita, eu vou fazer uma pergunta para você da área jurídica e da sua visão como mãe, certo? E na área jurídica. Depois, para a área da saúde. Você, da área jurídica, o que você mudaria na legislação para melhorar? Olha, cinco dias, vinte dias é pouco para o pai acompanhar a mulher. Desde que o pai acompanhe? Desde que acompanhe, é. Porque hoje em dia a gente sabe que tem muitas mães só, né? É extremamente importante porque é muito difícil para a mulher, a cada três horas, tem bebê que acorda a cada duas horas para amamentar, para a mulher se cuidar, tomar um banho, fazer a sua refeição. Então, o pai ali junto vai dar um auxílio para a mãe. Então, eu acho que é muito poucos dias. E os seis meses, aconteceu comigo, a minha primeira filha eu amamentei até os cinco, porque eu tirei os quatro meses, eu emendei as férias na empresa, eu amamentei até os cinco meses. Depois eu continuei ordenhando, tirando leite, guardando, só que chegou um momento que ela não pegava mais o peito, aí eu parei. Eu dei só a mamadeira. O outro eu consegui até os sete meses, porque eu também acho importante. A amamentação é... eu amava. É uma ligação da mãe ali com o filho, você olhar para o rostinho dele e saber que você está gerando ali o leite, a alimentação do seu bebê é gratificante. E eu quero também deixar claro que não é só a mãe lactante que tem esse direito de amamentar até os seis meses. A mãe adotante também tem, desde que tenha a guarda provisória da criança. Então, ela também tem esse direito até o período de seis meses. O pai, em caso que venha a ocorrer o falecimento da mãe durante o parto, durante esse período, enquanto estiver em auxílio maternidade, é o pai que tem o direito de auxílio maternidade, que é importante também, porque às vezes tem pais que não sabem, né? Então, é isso. Muito bem. Pessoal, no próximo bloco, nós vamos perguntar agora, vamos fazer essa pergunta para a área da saúde.